Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Quest aqui a nossa série do fim de semana no entanto este fim de semana só vai ver este episódio que vai ser hoje amanhã vou trazer um episódio de... vou trazer um demo de outro jogo entretanto amanhã lá vamos já vamos para o vídeo de amanhã amanhã não é? hoje estamos aqui no vídeo de Pokémon Quest e pessoal para já tenho aqui um Odish que foi um novo Pokémon que me apareceu de nível 39 de nível 39 e temos aqui mais 50 tiquetezinhos são os tais tiquetes diários já tenho 550 eu depois fora de gravação eu vou ver o que é que há aqui bacana para a gente comprar e depois eu compro pessoal o que é que nós vamos fazer aqui? vamos vamos o que? para já eu vou vos mostrar se calhar aqui a minha Pokédex eu acho que já tenho aqui mais qualquer coisa eu não me lembro já do último episódio quais foram os Pokémons que eu vos disse mas eu aqui sei que tenho a certeza absoluta que não tinha nenhum aqui nesta página e agora tenho aqui o Caterpie que já apanhei ou seja já estão aqui 42 Pokémons apanhados aqui temos o Pidgey que já tínhamos Ratatá, Spearow, Eakens, Pikachu, Raichu, Sans, Shrew Sans Slash, Nidoran o outro Nidoran o Odish que foi o que apanhámos agora Paras, Venonat, Diglett, Duke Trio, Meowth, Psyduck, Poliwog Abra, Machop, Tentacool, Tentacruel, Geodude Ponita, Magnemite, Duduaw, Sheldr Onix, Drowsy, Hypno, Krabby Krabby, Kingler que é a evolução do Krabby que eu joguei um bocadinho com o Krabby e consegui evolui-lo aqui para o Kingler Execute Rhyhorn, Goldeen, Staryu Mistamime, Ditto e Porygon, Omanite e Dratini e não tenho aqui mais são os 42 Pokémons que eu tenho neste momento mais, eu já não me lembro se Corações não temos mais, foi não? não, Corações não temos pessoal, a minha equipa neste momento está aqui com o Hypno o Pikachu e o Tentacruel eu acho que não vou mudar hoje porque eu já estive aqui a fazer uma data de modificações pessoal, o que é que eu tenho estado aqui a tentar fazer? eu vou-vos explicar eu já tentei aqui uma data deste Pokémon já tentei jogar com estes Pokémons eu acabei por trocá-los, porquê? porque eu estou a tentar só escolher Pokémons que tenham duas magias ou dois poderes e este por exemplo só tem um só tem aqui um e eu queria tentar trabalhar ou jogar só com Pokémons que têm aqui dois poderes diferentes este como só tem um não vou usar este aqui também acho que só tem um exatamente, estão a ver? só tem um ou seja, é um bocadinho mais limitado só tem um poder em vez de ter dois este aqui acho que também só tem um que é o Kingler por isso é que eu não estou a jogar com ele porque em termos de nível é um Pokémon mais evoluído mas estão aqui a ver só tem aqui uma magia uma magia ou um truque ou whatever aquilo que vocês quiserem chamar enquanto aqui o Hypno o Raichu e o Tentacruel o Tentacruel todos estes três têm tem duas magias vocês podem ver aqui estão a ver aqui tem duas magias ou dois truques ou whatever como vocês quiserem e os outros dois exatamente a mesma coisa agora em termos de força em termos de força pessoal eu meti aqui o Tentacruel como estão a ver está com 1155 de defesa e tem 1001 de ataque ou seja, está equilibrado eu estou aqui mais ou menos a seguir a sugestão aí do João Raich que ele disse-me para deixar um Pokémon com muita defesa outro Pokémon com muito ataque e outro assim mais ou menos equilibrado o equilibrado é este depois o que tem mais ataque seria este eu para já não estou a conseguir meter mais mas pronto o que tem mais ataque seria este é o Raichu tem 1354 de ataque e tem 755 de defesa e depois o que tem mais defesa é aqui o Hypno que tem 1722 de defesa e 506 de ataque se entretanto eu consigo ganhar mais pedras para para modificar isto eu faço mas no entanto no entanto não para já vai ficar assim e vamos aqui para a nossa próxima o nosso próximo nível vamos ver o que é que há aqui para fazer temos 6493 temos 6493 temos 6493 eu não sei se a gente se vai safar grande coisa o que temos mais fraco para fazer é este 7600 7600 7600 pois é este aqui o mais fraco 7900 este o mais fraco 8800 8600 8800 meu Deus ou seja o mais fraco disponível está aqui é este 7600 vamos tentar fazer este vamos tentar fazer este eu vou tirar isto do alto que é para tentarmos mexer um bocadinho melhor agora já foi e este também já foi pronto nice vamos embora o rai chu como vocês estão a ver ele faz aquele truque de dar à roda faz duas vezes por causa de uma stone que eu lhe meti mei 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 4 3 Faltam só o Big Boss Aqui são os Jimbras Victory Bell Ah, Motherfucker, man Faltam? Isso Olha, coisa foi Nice Boa Boa Boom Bora, parta o gajo Parta o gajo Isso Ah, Motherfucker Ah, mas vai a vida Deixa cá, vai a vida Não tem hipótese Vale, agora Toma Toma, já foi E o Raichu ainda voltou Nice Bora lá Ah, o Tentacrua quase, quase a passado nível Temos aqui uma pedra Uma Mighty Stone De 253 Nera Eu não sei se isto vai dar para a gente Não sei se isto vai dar para a gente aqui Pois, 253 está aqui Não é assim grande coisa Nós temos melhores 269 Aqui o Raichu Já, está tudo acima do que ganhámos E aqui o Tentacrua acho que também está igual Pois está Ou seja Para já Não temos nenhuma Que seja melhor que aquilo que nós já temos Por isso Vamos nos manter assim E vamos tentar O próximo O próximo não há de ser aqui, não é? 8200 O próximo tem que ser este 7900 Jesus Mais de mil Tem mais de mil De força Que nós De diferença Mas pronto, bora lá Boa Nice Prima já está Nada Vai Boa! Boa! Boom! Já foi! Bora! A gente pôr o ossos! Já foi! Ah, caralho! Ai! Agora é que vem o... Cangas não sei das quantas! Bora! Bora! Ah, graças, pá! Ui, tô tramado, né? Tchau! Tchau! Bora, bora que a gente tá a cabelo Toma O Raichu deu-lhe ali o golpe final Boa Toma, Tentacruel Nível 37 E os outros dois, o Hypno e o Raichu Também estão quase quase a subir Para o nível 33 Boa Este ataque já tá um bocadinho melhor 289 Não sei se a gente consegue aqui Aumentar aqui um bocadinho mais a nossa força Mas vamos ver, vamos ver se a gente consegue aqui Aumentar a nossa força um bocadinho 289 Tá aqui Vamos aqui para Vamos sempre tentar aqui ver Aquilo que a gente quer com mais ataque E aqui eu consigo Eu consigo para aqui 1354 1365 Fica um bocadinho mais Agora aqui O Tentacruel Tentacruel Tem 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 este Posso aumentar este Pronto, fico aqui também com um bocadinho mais Subiu aqui 10 Aliás, subiu aqui 9 Subiu 9 Já Subiu aqui 9 E pronto, está feito Não temos aqui mais Já, subiu aqui mais Quase 100 Cerca de 100 Tínhamos 6400 e qualquer coisa Temos agora 6500 e qualquer coisa E agora o mais fraquinho Bem Agora o mais fraquinho é mesmo este O mais fraquinho do que aqui está É mesmo este, por isso pessoal Vamos tentar Vamos tentar fazer este Não temos mais Vamos tentar Não sei se a gente se vai safar aqui Isto já é força há mais para nós Digo eu Digo eu Bora, bora Bora, bora Olha Boa E aí Quase Boa 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 Já foi Bem, faltou o boss, bora lá Aia, bem Que manfeira é este Mook É o Mook É que é a Mook Ah, fogo, agora é que ele dá Vai! Boa! 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 Boa, vai! É isso aí! Vai! Boa! 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 Graças, Pá. Faça-te, faça-te. Isso. Faça-te, faça-te. Faça-te. Faça-te, faça-te. Ah, graças, Pá. Boa. Graças, Pá. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Toma. Bem, estava a ver que íamos perder mesmo aqui no fim já quase. Boa. Boa. Subiram os dois. Piche. Ai, é 327. Nice. Nice, nice. 327. Ai, este já precisa de 10.800, meu Deus. Ok, 327. O que é que a gente pode pôr? Aqui não precisa de defesa, né? É o Hypno. Qual é a defesa mais fraquinha que aqui está? É este. 288. Vamos pôr este aqui. Ok. Nice. E agora, o Hypno. 288, 280, 281. Mas este até não tem uma defesa má. Vamos aqui ao Raichu a ver o que é que ele tem aqui. 285. Podemos trocar. Não vai fazer grande diferença. Já, mas podemos trocar. Fica assim. Ok. Ok. Subiu para 6.560. Vamos só aqui ver que Pokémon nos vai sair. Aqui com os cozinhados. Olha, bonita. Nível 33. Vamos só ver aqui. Eu tenho aqui, já tenho aqui um Bonita. 5. 5. Só que estes são aqueles que só têm uma magia. Ah não, este tem 2. Este tem 2. Este tem 2. E este aqui, também deve ter 2, não? Também tem 2. São iguais, não? Fire Spin. Agility. Fire Spin e Agility. Não sei se eles têm os dois a mesma... Eu acho que não. Pois não, não tem. Stomp. E Agility. E há. Se calhar gosto mais do outro. O que é que vamos fazer? Vamos aqui fazer um Training. Se calhar vou pôr este aqui. E vou pôr este aqui. E vamos treinar. Porque o outro, os truques do outro... Este Agility eu não gosto. Mas tinha os dois. Agora, o truque que o outro Bonita tinha, eu também não gostava. Já não lembro qual é, mas eu não gostava. Por isso é que eu deixei de usar o Bonita. Este aqui eu não conheço. Pode ser que seja melhor. Ok, mas vamos continuar assim. Vamos continuar com esta equipa. Vamos continuar com esta equipa. E pessoal, vamos continuar... Temos aqui mais 2... Ah, espera aí. Falta-me pôr isto aqui a cozinhar, não é? Vou pôr aqui os 15. E vou fazer aqui um Auto Set. Ok. Ok, está nice. Siga, vamos embora. Temos mais 2 movimentos aqui para gastar. E vamos para o mais fraco, que é... O que é que é este? O mais fraco. O mais fraco. Bora lá ver o que é que... O que é que a gente consegue fazer daqui? Ok. Bora. Boa. Vai, está com quase 2 covas, este gajo. Já foi. Ok. Ok. Bora. Já vai. Oi. Fui! Já foi! Fui! As vezes a gente se faz safado Fui! 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 Ah, graças! Pronto, só falta este! Fui! 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 Queraças, pá! Boa! Bora! Vamos dar cabelo! Fui! 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 Toma! Nice! Muito bom! Muito bom! 240! Aquele ataque é que é fraco! O ataque é que é fraquinho! Ok pessoal! Temos mais um para fazer! Eu já não estou a contar passar mais! Sinceramente! Ainda para mais! O mais fraco que nós temos aqui é 8600 e nós só temos 6560 por isso já está a ficar aqui um bocadinho fora! Mas pessoal! Vamos gastar este movimento que nós temos e vamos ver se a gente consegue aqui fazer este nível! Vamos ver se conseguimos aqui passá-lo! É aqui um mundo novo que ainda não tinha jogado vez nenhuma aqui! Vamos tentar! Vamos ver o que é que... Vamos ver o que é que acontece! Nice! ras ² Ta! Bom! Foi! Vamos para a terceira! Boa! Falta mais um só, não é? Vamos ver se a gente consegue aqui. Quem são as mafias? Haunter! Caraca! Caraca! Não vai, cara! Boa! 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 Isso! Boa! Vamos conseguir! Eu acho que vamos conseguir! Boa! Toma! Pessoal, muito bom! Conseguimos passar todos os níveis onde nós fomos. Não perdemos em nenhum. E foram todos bem mais fortes que a força que nós temos. Nice! Estamos aqui a ganhar é pedras fraquinhas. Para aquilo que a gente precisa, estamos a ganhar pedras fraquinhas. E pronto, pessoal! Jesus! 10.800! 9.000! 8.800! E aqui 10.500! Meu Deus! Tenho que... Tenho mesmo que... Que evoluir bastante aqui para conseguir mais qualquer coisa. Para conseguir aqui subir a minha força bem mais, né? Porque está aqui muito desequilibrado. Mas pronto, pessoal! Vamos ficar por aqui! Os movimentos de hoje, os 5 movimentos de hoje acabaram. Vamos ficar por aqui! Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, já sabem! Like, se ainda apoio, comentem a partida e subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Passem pela descrição do vídeo. Vão lá estar os links para os canais parceiros, para as minhas redes sociais e um link para desconto em jogos no site de Instant Gaming. Ok, pessoal? Amanhã não vai haver Pokémon Quest. Eu vou ter que evoluir um bocadinho mais aqui fora de gravação para conseguir competir com os níveis que neste momento estão desbloqueados e que são os próximos a fazer. Amanhã vou-vos trazer a demo de um jogo que saiu recentemente e vão ficar a saber qual é a demo que eu amanhã vou trazer. Ok, pessoal? Até amanhã então! Fiquem bem e fui! Tchau!